Tá bom galerinha, acho que o velho tava meio sumindo, tava por casa, mas tamo de volta na atividade galera Aí ó, mais um carregamento, graças ao bom Deus, só agradecer Começando esse vídeo, tá escrito já se inscreve galera E nós vai botar pra cima duas carguinhas galera, eu disse, carretinha é bom por causa disso Nós vai levar duas carguinhas O cara precisava de dois, dois truques né Uma carga de doze toneladas, que vai pra Itapitininga E uma carga de dez toneladas, que vai pra Brasília, as duas no mesmo lugar Aí vai levar as duas, vai com vinte e dois mil quilos na carretinha Vai sobrando espaço, de repente até botar um complementinho pra ajeitar o frete, tá bom? Carregando aqui na JBS da Lapa, na minha cidade mesmo Aqui que eu comecei a minha vida galera, trabalhando com caminhão Comecei aqui ó, aqui mudou muito, mas entrava com os caminhões aqui pra carregar Ração né, que é uma fábrica de ração Foi seis anos na pegada aqui, das três da manhã às dez da noite, procurando ração Os aviários Hoje nós só vem aqui de vez em quando Nós só vem aqui de vez em quando carregar umas raçõezinhas E graças a Deus galera, tudo se encaminhando, graças ao bom Deus, trabalhando Fiquei uma semana em casa né, como é sempre de previsto, trabalhar um mês uma semana em casa com a família Pra curtir bastante a criançada, agora daqui pra lá nós vai trabalhar Deus quiser, sexta em Brasília, de lá nós vemos pra onde vai, pra onde eu venho tá só pra nós tá indo Tá bom galera, eu achei que era os bagzinhos menor Já botei quatro aqui na frente que vai ficar em Tapitininga E vai mais uns seis lá atrás Aí vai ficar no meio amanhã a carga que vai pra Brasília É tipo remonto de carga né galera Só que é aquela coisa, pra ajudar o frete Eu não gosto de ficar botando cargarado Mas pra ajeitar o frete Tá bom galera, e uma coisinha também que eu quero falar no meu vídeo É da rifa galera A da flãzinha foi-se embora, quem acompanhou tem o vídeo ao vivo, é só clicar no ao vivo O sorteio da flãzinha já foi Agora comecemos a XRE Adventure É Adventure R$190,00 por apenas R$1,69, galera Comprando na cota vai sair a R$0,49 a ação da XRE Então se a galera quiser participar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo É só clicar na descrição do vídeo Tem um linkzinho em azul, clica ali e participe Sempre fixo nos comentários Tá bom galera? E essa tá indo rápido demais Dois, três dias que eu fiquei sem botar vídeo Já foi 20% da ação E essa vai ser rápido demais Tempo de eu ir em Brasília e descer, já fazer o sorteio E tomara que a pessoa queira a moto, não queira o Pix pra me levar a moto Se não quiser a moto vai ser R$20.000,00 dessa vez no Pix Beleza galera? Com Deus vamos terminar o carregamento aqui em alonamento E cor e taca, só dá nóis aqui pra lá Filhé, filhé, carguinha aqui exato Ó, esses dois aqui vai ficar em Tapitininga Mais quatro lá de trás E mais quatro em cima Depois pra Brasília eu só vou com um, dois, três, quatro, cinco, seis É, vai ficar meio dianteiro, 12 toneladas Tá bom, pessoal Só o filhé Gosto de botar o peso aqui, ó Só pelo enlonamento galera Aqui eles não enlonam Eles não enlonam, mas não deixam o motor subir em cima Queria subir ajudar, não gosto de ver o cara se ferrando sozinho, né Queria subir ajudar, mas não pode Então vamos ficar olhando até ele abrir a lona Aqui abrir a lona, daí é comigo Mas eu só vou fazer um rondante aqui pra não cair de cima E aí amarro bem certinho do meu jeito lá pra fora Queria botar o último aqui atrás, mas ia ficar muito alto aonde balança, né Mas ficou bom, pessoal Ficou bom Tal de premix Foi corrido, mas deu tudo certo, graças a Deus Só abastecendo aqui Vou botar mais uma caixinha ali, ó Que vai ajudar no frete Ó o farol Mais uma caixinha aqui, tiazada Mais um paletinho que o cara tá trazendo aqui pra mim Pra dar um comprometinho de frete Mas tive que pagar pro cara fazer a coleta lá em Curitiba Ainda vai trazer aqui pra mim Já corrimos ali, tiazada Já comprei uns importadinhos pra botar na carreta Tem de umas carcaças, velho Olha aqui, ó Olha a marca do Vivente Bem ao que eu gosto Cadê o nome? A marca é Altura Altura, bem ao que eu gosto Show de bola, parceira, mais cinto Que esses bags é leve, é balança Show de bola, tira só arrochar E batizar os pneus Mas tá vindo um temporal, olha É fácil Bora, bora Olha aí, ó Piazada O homem que veio trazer o comprometo pra nós O Patrick Patrick da Araucária Tá gordinho Tá bom Você moeve tudo Que horas que é agora? Já uns 10 e pouco Da noite Agora parou a chuva Olha lá, botei um comprometo lá em cima da carga Não é fácil, pesado Vocês acham que caminhão é só alegria Estamos tudo encharcado Olha uns pintinhos moiados Olha o mercedão dele aqui, ó Veio a pau lá Fez a coletinha pra mim Fez a coletinha E veio trazer aqui na lá Botei um comprometinho, ó Mas um monte de ferro que não dá pra ver Tudo ajuda Só agradecer ao Patrick aí Que tão junto O compadre Jean O compadre Jean Que ajeitou o caminhãozinho pra trazer Não conhecia o Patrick É inscrito do canal E tamo junto a galera aí do Curitiba Tá aí o mercedão do Patrick 3x3 a rato Só um comentarinho rápido Eu nunca vi um mercedão bater na partida E sair andando sem fazer ar Pensa no mercedinho Bater na partida Depois de duas horas parada Depois se embora Olha a pesada O comprometinho Dá uns 300kg Tinha deixado o lugarzinho certinho ali na frente Pra não atrapalhar E vai pra Brasília também Agora que bora Paramos aqui no Carambeí Carambeí Começou a ficar sem embreagem Eu vi desde que eu tava manobrando em casa E é óleo que tá faltando É óleo aqui no reservatório Só botar um óleozinho aqui Negócio de dot 4 Vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu botar minha lanterninha aqui Vou virar a câmera Coisa simples Então galerinha Nunca, nunca botei óleo Tão vendo lá Seco Daí como é que vai dar embreagem É esse aí de tempo Já comprei óleozinho aqui Negócio de Dot 4 galera Foi para freio Mas é o mesmo da embreagem Então Eu tirei ali galera Uma peneirinha Umas bombadas na embreagem Aí já Já vemos como é que fica Que estranho Já comprei o pretita Também que tem ali Já comprei O pérola Que tava faltando né Tava muito baixinho A embreagem Entendeu galera Meu caminhão toda vida Foi bom de embreagem Sei que a embreagem é nova Aí ele vai sangrando agora Já levantou o pedal Já tá aqui ó Só dar umas bombadas Pra ver se Tomara que não esteja furado A mangueirinha Vamos ver Vamos ver Se baixou o nível É isso aí galera Problema resolvido Mostrar direito a carga Agora aqui na claridade Complementinho Mais a outra carga Que tá em cima aqui Que vai pra Capitilinga né E vai ficar os paletes Só do meio Pra Brasília Tá bom galera Tudo certinho Graças a Deus Aqui ó os pneuzinhos Que nós botemos É uns pneus É uns pneus indianos Indianos E é bem a marca Que eu gostei Altura galera Altura Diz o vendedor Que na Índia Tem muita pedra Ó Altura E é uns pneus bons Vamos fazer um teste Eu conto pra vocês Se é bom Esses pneus Não é Aí tinha os Michelãzinhos aqui ó Joguei eles pra frente Pra rodar mais um pouquinho Joguei eles pra frente E montei os quatro Vendi cinco carcaças Véia Véia não Carcaça boa Mas lisa né E quase deu pra pagar Metade dos pneus Terei mais um pouquinho Nosso amigo César Raposinha Lá da Lapa Vende os pneuzinhos Pra nós Enfiado Eu disse Enfiado Vamos guardar os olhos Coisarada Piazada Já é meia noite e meia Nós estamos em Carambeia Ainda daqui Tapitininga Tem chão Piazada Vem ser o nome Desse posto aqui Na subida É Posto Malle Malle Tem de tudo ali galera Parece que tem um acessório De tanta coisaradinha Vou guardar um olhozinho Meio litro Dá boa Bora fazer rastro Piazada Que o negócio Graças a Deus Tá tudo certinho Aí sim Tá boa Tudo apertadinha Bora 23 mil quilos Quase no lombo Do Do Gourinha Vamos ver como é que ficou A embreagem agora Piazada Vamos funcionar O bicho velho Bom dia Bom dia Bom dia Galerinha Galerinha animada Escrita no nosso canal Aclaramos o dia aqui Chegando Tapitininga Acochiladinha Vamos da empresa E sair Piazada Dá pra dar Umas duas horinhas Dormir ali E vamos que vamos Achando uns batateiros Aqui Uns batateiros Pra me lembrar Do tempo que eu carregava As carradas de batata Eu tinha metado Só na empresa Vamos rodar Vamos rodar Dando meio Vai tá lá em cima Negócio de magrela Mais outro tubarão Depressão Amor de boa, amor de boa Galerinha da bolinha da maionese, ai que inveja que você sabe, eu vou carregar com empresa Galerinha do poste de asa, é massa né? A maioria do poste de asa é superfície. Precisa de o poste de asas. A junction já está no canal. E... Agora está a respeito, né, meu? Já a respeito. Então ele se porta nele a construção de umído. Em maldeiro, isso aí. Já dá hora. Já vai, sim. Sofa, no ar, sim. Não dá, leás, empalho, não é negócio, é uma fiaça. E passou, né? E passou? É, essa questão é uma pediginha de nada, amizade Mas você chega né, você chega que o senhor vai fazer, não acertar Vamos jogar de forma maior E aí galera Não sei o que ele está né, antes de chegar, então ele sair pode estar aqui Na bota ali na frente É É massa né, Piazado Negócio de magrelo, mais um Marcelo de Rio Claro aqui, o tubarão da carretinha E é belenzeiro, ó, badanão de belenzeiro Além da eternidade, Piazado Badana preta com escritinho branco, quero fazer a minha assim Escritinho dourado Top, Piazado aí Tudo indo pro Seas do Belo Horizonte Tigo velho parou a tirar a cochilada Se achando com os tubarão aí Olha aí galera, olha só as carradonas galera Olha os conjuntos homens Negócio de Marcelo de Rio Claro E o Magrelo, olha o carradão do Magrelo Não vai né, faz barulho Fechou, Piazado da Batata Aí eu dou valor, Piazado, aí dou valor Galera, galera, aí ó, chamam tudo a galera da Batata Aí ó Quem conhece esse doido, esse é doido, né Tamo no pega meu patrão, tem que fazer não Carregadinho, bolinha de maionete, carregamento do Lido de Belo Guarapuava Que vai ligar aí o Lido de Belo BH, Poitiva Encontramos com o Tico velho Ele tava encolado no posto, eu falei Tico Tava dormindo Tava dormindo, falei Tico, vamos Tico, vamos Puxar a dor de empresa, Piazado Tem que parar dormir, não pode Tem que fazer certinho as coisas Só Batata que dá pra dar ali, Paulo E olha o que tá tendo Fratinho de empresa, dá pra descansar Dá pra ir na manhinha Fazer a média E eu tava vindo ali, cara Daí encontramos outro varão É Marcelo de Rio Claro, né Marcelo Vamos virar aqui e mostrar uma carretinha dele Que lindo, Tico E eu com as bojinhas engaiadas em cima do caminhão Eu ia mentir que era batata no bag, mas não vai colar, né Aí sabe o que vai fazer? Vai lá ajudar o Tico, vamos fazer uma ação aí Vou fazer umas entreguinhas agora, Piazado Fazer umas entreguinhas Você vai parar ali no... Capitininga Descarregar ali E olha as carradonas da galera, Piazado Eu morro de inveja, eu morro de inveja Olha Nossa, tem mais de mês que eu não boto uma carrada assim, Piazado Agora eu vou carregar umas batatas de volta Agora eu botei pneu no meu caminhão Agora dá pra carregar batatas Você não falou isso Tá bom E eu com as minhas bugigangas Olha a carretinha do homem Que coisa mais linda também, ó Tudo arrumadinha Tudo certinho Belenzeiro, Piazado Badana Badana Das antigas Que é a badana das antigas E é o velhinho que pintou o letreiro, né? Ó, o letreiro do belenzeiro Que tem uns que vai pro Belém uma vez só e já pintam a badana do belenzeiro Esse é belenzeiro mesmo Então beleza, Piazado Bota quente E agora eu vou descarregar aqui E eles vão até o Belo Horizonte Boa viajada pra toda a galera O Magrelo E o Marcelo Tamo junto, Piazado Um abraço e boa chegada aí Com Deus, Piazado Satisfação novamente Tudo de bom? Falou Tudo de bom? E aí galera, tamo aqui pra descarregar desde cedo Não é fácil, cara Não é fácil pegar, Piazado Eu fico nervoso Quer ver? O nervoso é com fome, Piazado Desde as oito horas da manhã já cheguei Já mandaram entrar e falei, ó que beleza, né? Mas, ó, meu reloginho ali Não vai enxergar É meio diquinhos Tirei lona, aquilo certinho inato E esse outro ali tá desde as sete da manhã ali O motorista também E o povo parou, foi comer, todo mundo comeu, né? Todo mundo tem que se alimentar Todo mundo tem que se alimentar, todo mundo tem que dormir Só o motorista que não, né? Agora eu fui ali pedir pra eles ali Se tinha comida pra motorista Não tem, né? Não tem pra motorista Não tem, né? Aí eu pedi se dava pra sair Se tinha comida aí por perto Porque aqui é longe de tudo, né? Não tem onde comprar comida também Ai, meu Deus do céu Falei, mas então desça O meu é só três, quatro Mas não, 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 não O outro tá na frente Tá certo? O outro tá na frente, né? Também tá sem comer igual eu Aí eles vão descer tudo esses paletes ali, ó Deve ter uns cinquenta paletes no chão Aí eles ficam olhando lá Eles ficam olhando, conferindo, olhando Aí depois que eles descer tudo no chão Aí eles vão começar a guardar pra dentro Aí eles vão mexer com o meu Lá pra cinco horas da tarde Eu acho que eles tirem eu daqui Aí eu perguntei pra ele Mas vai demorar tanto assim? É, vai demorar e... E nós não precisa comer Pode ficar aí sem comida É aí, não tem comida Ele só falou pra mim É foda, né? É foda É foda, pesado Até de tirar o capacete dentro do caminhão O cara já me deu uma Uma bolacha aqui que eu achei Faz parte, né? Daqui em Brasília ainda tá longe É só pra descer esses paletes Pra ir pra Brasília Amanhã que é sexta-feira Mas eu já... Já... Já sou vivido, né? Sou mundial, eu já vi essa novela É liberar o cara de tarde aqui Pra não dar tempo de descarregar em Brasília E o cara ficar o final de semana rodado, ó Tá murcho Mas tá bom Vamos aguardar aqui, Tiago Deu com a moleza que me deu de fome agora Desmaio e durmo, hein? Acordo mais ruim, hein? Sem dormir, sem comer Ainda tem que virar essa noite Não é fácil, né? Então veja bem Quem quer fazer carta e mundo Não sei o que Isso que é empresa Apesar da empresa Não é nem horário dele Só que se o cara não correr Não fazer a... Certinho o corre Como é que... Vai ficar só parado com as cargas em cima? Eu digo que tem coisa que não tá certo Mas vai fazer o que a gente precisa, né? E eles não precisam da gente Se a gente falar um ar diferente aqui Já atropela pra fora e tchau, né? Eu tenho que baixar as orelhas e ficar quietinho Nossa, tá murcha mesmo Tá aberto o pacote uma semana aqui Beleza, Piazado? Bora que bora Tchau Tchau